Veja meu amigo como o outro está, preste muita atenção. Às vezes o corpo que nos parece ser é um tesouro para o seu irmão. O homem que nos disse que o amor constrói, deixou pra nós esta lição. Fazer o bem mesmo sem olhar a quem, unindo todos num só coração. Quem recebe o bem, sabe o bem que tem. Que faz de alguém um ser feliz também. Da vida só se leva a vida que se tem. E a amizade é a flor do querer vem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. Com sua luz nunca se esquece de ninguém. Vivendo aprendemos a plantar o amor, semeando a compreensão. Um bom jardineiro não esquece a flor, cuidando com dedicação. Aquele que só planta em seu coração, flores de um mundo melhor. Também faz o mesmo pelo seu irmão e a lição podemos ter de cor. Pois quem planta o bem, colhe o bem que vem. E é assim que alguém nos faz feliz também. Da vida só se leva a vida que se tem. E a amizade é a flor do querer vem. E a amizade é a flor do querer vem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. Com sua luz nunca se esquece de ninguém. Da vida só se leva a vida que se tem. E a amizade é a flor do querer vem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. E essa luz nunca se esquece de ninguém. Amém